Fala galera tudo beleza hoje vou dar uma notícia para vocês que sobre as mudanças que vai ocorrer aqui no canal aí eu vou conversar sobre as mudanças e vou aqui jogar undertaille undertaille então pessoal uma das mudanças que vai ocorrer no canal é os horários porque nem sempre eu vou poder postar coisa de manhã vai ter dia que eu vou postar coisa de noite porque eu tenho uma escola entendeu aí também meu canal pode mudar o nome eu tô pensando em colocar aí o nome Blue Animations que como vocês viram o meu canal do nada tava assim voltando era Julian's Editor aí mudou para Roblox aí mudou para tutorial mudou para um monte de coisa mudou até para shorts aí do nada mudou para animação aí já para deixar para vocês meu canal vai ser de coisas aleatórias aqui e uma dessas coisas aleatórias vai ser a animação como vocês viram eu postei a animação aí chamada Sonic e os quatro cristais aí eu tô fazendo segundo episódio dela pessoal então vocês viram que ia sair amanhã mas não vai sair amanhã vai sair talvez amanhã não hoje aí 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 pessoal pera aí porque os cadê tudo vai sair amanhã não é só sobre esse vídeo vai ser pequeno porque é só sobre mudança as mudanças que vai ocorrer se inscrever aqui no canal porque se inscrever aqui no canal e não tiver assistindo o vídeo por favor se inscreva no canal pessoal aí aí meu canal também vai ser voltado mais para animação aí meu canal vai ser para animação pessoal não só para animação vai ter um pouco de Roblox e do juros editor então pessoal esse foi o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar seu like ativar o sininho das notificações e tchau